Envelhecer Envelhecer, ter de crescer Construir um mundo, esse é meu rumo Eu e você, um lindo tom Como um sonho bom, feito o seu batom Viver o futuro E as coisas que só os dias vão dizer Sorrir, enfim Pagar os juros Por querer ser alguém e ser feliz Vem, eu te levo Me dê a mão, eu te mostro o que é o amor Por que a dor se mudou Onde eu for, aquecer teu coração Não, eu não quero A solidão, o que eu quero é o amor Por que a dor se mudou Pra aquecer meu coração E vou caçar Um novo lar Ou vou voar Para te amar Buscar em mim Tua tendura Desvendar os segredos Dessa história Dessa história Dessa história E ai Para te amar Do Quero 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri